Cantes e brigões que insistem em atrapalhar a festa são flagrantes no meio da multidão. Ei! Ei! Calma! Ei! Bora, rapaz! Tá bom, tá bom, tá bom, segura, segura! Segura aí, segura, segura! Segura, 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 segura! Segura, 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 segura! Segura, 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 segura! Segura, vamos levar os dois! Vamos! Eu tô cunhado, cara! Ele tá deitado, porra! Ele tá deitado, porra! Ele tá deitado, porra! Ele sabe que bateu você, hein? Bora levar ele, bora! É o seu colega! Vai ver ele lá! Não, eu não vi ele não! É o seu colega? Meu cunhado! Você tava brigando com ele? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Segura aí, segura aí! Aguarda o restante aí, segura aqui, segura aqui! Eu sei! Me perdoa! O Alex! Entendeu? Ele tá embriagado! Ele tá embriagado! Eu tô extremamente normal! Vim pedindo perdão a você! Vim pedindo perdão a você! Vim pedindo perdão a você! Não, relaxe, relaxe! Relaxe! Vim pedindo perdão a você! Porque, pô! Eu não quero brigar com o cunhado! Olha meu dedo como é que tá! De um soco! Eu não quero isso, cara! Pessoal! Pessoal! É! Chamar o pessoal pra cá! Eu acertei em você! Eu acertei em você! A gente vai fazer o quê? É pra respeitar a minha família! Pronto! A gente vai! Nós vamos! Ó! Acabou! Acabou a conversa? Acabou a conversa! Entra aí o posto de comando lá, a gente vai resolver lá! Tá ok? Tá ok? A gente vai resolver lá! As partes lá! Faz o registro da ocorrência, tudo certo! A melhor coisa é essa! Você faz a sua parte! Entendeu? Licença! Segura a sua! Pode aguardar! Não! Vai todo mundo junto! Vai todo mundo junto! Entendeu? Daí chega o restante! Vai todo mundo junto! Isso não vai ficar assim! Isso não vai ficar assim! Ó! 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 Eu tomei dele! Desculpa! Eu tomei do senhor, mas eu merecia! Porque eu tô... Ninguém sabia! Tavam brigando os dois! Claro! Tô acabando a ordem aqui! Mas ele tá totalmente errado hoje! Ele tá totalmente... Cara! Ele é meu amigo! Não! Mas tem que ir! Por que não? Não pode ir não! Vamos pra teu local lá! Cada um! Tá certo! Mas tu vai manter a ordem! Eu vou manter a ordem! Eu vou manter a ordem! Eu vou manter a ordem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós nos deparamos aqui com uma via de fato! É isso! Entre parênteses! Calma! Ei! Segura! 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 A gente vai encaminhar o caso lá até o posto de comando! Pra que as partes possam se reconciliar! E resolver o problema que teve aí o atrito! Certo? E vamos tirar o pessoal do tumulto aí! Do aglomerado de pessoas! Para! Bora! Leva isso aqui! 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 Veja o chão aí! Veja o chão, veja o chão Veja o chão, caiu aqui Caiu, caiu, caiu Caiu, veja o chão, derrubou aí Pega, pega, caiu, caiu aqui Veja o chão, veja o chão Caiu, caiu, caiu Caiu Deita, deita Deita, deita Leva ele, vamos levar Vejou no chão Bota a cabeça Bota pra revistar lá Já conhecimos esse local Aqui como ponto de tráfico E fizemos a incursão pela parte Externa do evento E conseguimos lograr êxito Infelizmente, devido ao aglomerado De pessoas, alguns acabam Se evadindo, mas a operação Policial continua A abordagem policial vai continuar Pra coibir o tráfico e o uso de droga E o paciente aqui no local do evento Bora, bora a cabeça Bora, bora, levanta Os dois aí, os dois aí Vai limpa aí Vai lá, vai lá, Diante Diante Já aprendemos o material aqui Estamos trazendo aqui mais um elemento Que foi encontrado no local do evento Fazendo a venda de droga De entorpecente Substância semelhante a cocaína Por que você traz uma faca dessa pro evento? Por isso você traz pro evento Uma arma dessa daqui Pra se defender É uma faca prendida com Com o cito Que também estava portando a droga Encontrava-se na revista Na nossa revista minuciosa Foi encontrada Na sua região genitália E com a mesma Estava ameaçando populares Que com uma arma dessa aqui Dentro desse local do evento aqui Ele pode ceifar uma vida Estava portando aí Cocaína aí dentro do evento Estava fazendo uso aí Fui flagrado aí pela equipe Do Tenente Alandas Uma pula Tem outra, né? O que faz essa área, senhor? Descobriu aí, velho Já o feito da futeira mesmo Rapaz, mano Já sai Sai não Saiu aí Pelo faro, velho Meu irmão, como descobriu, mano? Informação, velho Saiu Tá abrindo, hein? Tá ficando, né, rapaz? Mas eu estava nas quatro daquita, né? E o cara dá o casaco Fica segurando Você segura aí Meu primo estava do lado Sim, e aí? Onde é que tem seu primo? Foi o que ele deu, foi? Não Segura aí Segurou, não foi? Ele está alegando que achou Na festa aí o casaco Deixaram o casaco com ele Cheio de Cocaína Ele não sabia que tinha Ele quer jogar o set na guarnição Muitos deles estavam Pias de fato Brigas generalizadas Foram conduzidos E aqui estão Aguardando aí ser Identificados Música